O orçamento de 2016 vai ter um corte de 23 bilhões e 400 milhões de reais. O número representa o valor definitivo. Antes, o governo havia limitado os gastos provisoriamente a 15 bilhões até março. Estamos também dando continuidade ao esforço de redução de gastos e contingenciamento de despesas do governo, revisão de contratos. Esse esforço já foi muito grande no ano passado e esse ano ele vai continuar. O governo fez o contingenciamento para tentar obter superávit primário de 0,5% do PIB, que é a soma das riquezas produzidas pelo país. O percentual representa 30 bilhões e 500 milhões, 24 bilhões do governo central, cujas contas são formadas pelo Tesouro Nacional, pela Presidência Social e pelo Banco Central. Nós tivemos, comparando...